A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui a missionária marca como você já sabe, amém? Não deixe de deixar seu comentário, não deixe de se inscrever, não deixe de dizer, deixar seus testemunhos, sonhos, revelações da parte de Deus que vocês têm, experiência, pra que a gente possa contar e servir de testemunho e ajuda pros outros irmãos. Não deixe de compartilhar, tá bom, meus queridos irmãos? Estamos juntos e já estamos em 310, 311, que maravilha. Irmãos, e os sonhos é pra deixar aqui embaixo nos comentários. Os sonhos, isso, não pode deixar onde, Caroline? Nos comentários do vídeo. Isso aí, gente. Hoje eu vou estar contando as minhas 10 experiências que eu vivi com Jesus, amém? Eu creio que vai te ajudar também, é bom que te incentiva a buscar o Deus vivo, amém? Primeira experiência, irmãos, eu tinha 9 anos de idade, morava no interior de lá de Pernambuco, e ali eu tive um sonho, veio um homem de branco, esse homem de branco, ele pegava nas minhas mãos e me levava lá atrás da minha casa, ele tinha 3 escrituras. Ele não me falava que era minha mãe, meu pai e minha avó, não me falou. Com o tempo, é que eu percebi que era minha mãe, meu pai e minha avó. E aquele homem de branco, que eu segurava minhas mãos, levava lá atrás da minha casa e me mostrava aquelas 3 escrituras. E depois, aquele homem de branco, ele me trazia, deitava e ele me dava tchau. O que eu entendi com essa experiência que eu tive? Acordei de manhã, mesmo, tive assim um impacto. Minha mãe estava chorando muito, minha avó tinha acabado de falecer. Então, a primeira escritura estava coberta. E eu falei, poxa, eu sonhei, fica com aquele sonho só, mas só que eu guardei pra mim. Nunca tinha contado pra ninguém. E ali, aquele tchau que ele estava dando pra mim, é que eu ia me desviar logo na frente. Com uma atitude que eu tomei, que a minha mãe tomou comigo. E eu fui e larguei Jesus. Aí eu compreendi que eu ia largar Jesus por ele, me dava um tchau. E depois, irmãos, veio um demônio, na outra semana, não recordo muito bem, que me acordava, eu enfiava a unha, assim, no meu corpo. Tipo uma bruxa, sabe? A unha imensa. Era algo tenebroso. Eu fiquei... Isso foi em outro sonho, né? Isso, em outro sonho. Aí eu acordei, olhei pra ela, deitei de novo. Depois, quando eu olhei de novo, pulei da cama, corri pra debaixo de uma moça, que morava com a minha mãe. Na época, minha mãe ainda era viva. E eu tinha essas coisas. Eu sempre teve esse dom de me revelar as coisas. Mas é... Menembroso, tá, meus irmãos? Essa foi a minha primeira experiência com eles. Você tinha contato com a sua avó? Era muito ligada à sua avó? Muito agarrada com a minha avó. Super agarrada. Quando ela faleceu, foi como arrancou meu tapete. Era uma avó protetora, uma avó cuidadora. Ela cuidava muito de mim. Me amava como uma filha. Então, foi a minha primeira perca e foi muito ruim. Com nove anos de idade, né? Com nove anos de idade. E o outro sonho da bruxa também foi com nove. Eu também com nove. Os demônios vinham me atormentar, tentando me tirar a paz. Mas sempre tinha aquele homem de branco ali me guardando. Estava vendo que você tinha aceitado Jesus ou não? Estava com a presença de Deus. Eu louvava nas igrejas. Participava. Era algo muito bom. Muito bom. Segunda experiência com Deus. Quando eu não queria parar de cortar o meu cabelo. Então, eu quero agradecer o irmão Kaique Alvins. Que ele, né? Quer tirar dúvida, né? Esse cara, ó. Me ajuda a ver. É porque ele comentou que no vídeo do véu, a irmã falou que você não podia cortar o seu cabelo por conta de um sonho que você teve. E ele queria saber qual foi esse sonho. Ah, entendi. Vamos lá. Então, no vídeo do véu, vai estar aqui nos cards. Isso. Pra você poder clicar e saber referente ao mistério do véu. Vamos lá. Por que que eu não queria, eu não queria de jeito nenhum parar de cortar meu cabelo. Eu amava cortar meu cabelo. Deixar ele picotadinho, bem. Tem até foto de você cabelo por conta. Tem foto. Ela tá aparecendo aqui na tela, hein? Eu amo, né? Tu vai colocar tudo. Então, vamos lá. Eu fui orar, participar de uma oração no lar. E era um culto de ação de graça. E chegou lá uma irmã, falou pra mim. É, Marta, Deus fala pra você não cortar o cabelo. Eu, ah, não tem que cortar o cabelo. Eu olhei pra irmã e falei assim, poxa, mas ela pinta o cabelo, ela corta o cabelo. Por que que Deus ia falar com ela que eu tinha que não cortar meu cabelo? É a primeira coisa que o crente quando não quer parar de fazer as coisas, quando Deus fala pra ele não fazer. Então, eu fui dormir. Aí, dormi. Não sei se foi no primeiro ou no segundo dia. Não me recordo muito bem. Olha aí o sonho, irmão Kaique. Como foi? Estava dentro do banheiro. Molhada, abaixada. Me... Completamente pelada. O que você fez? Opa! E eu falava assim, ai, meu Deus! Aí, a voz... A voz... Aquela voz de um homem forte. Eu não chegava a ver ele. Eu não cheguei a ver. Eu sei que eu tentava olhar e não conseguia. Porque era muito forte. E ele falava assim, não corte o seu cabelo. Porque o Espírito Santo não queria que eu cortasse o cabelo. Uma ordem de Deus. Não corte o seu cabelo. Irmãos, eu acordei apavorado. Sabe como é? Apavorado. Eu falei, meu Deus! Eu vou ficar sem Jesus. Eu não posso. Não posso. Então, irmãos e irmãs, compreendam. Foi essa a segunda revelação de Deus comigo. Pra mim não cortar o meu cabelo. A primeira... A segunda experiência. Com Deus. Amém? Aí, muitas vezes, a gente ficava sem entender, né? Por que Deus usou aquela irmã que corta o cabelo, que pinta o cabelo, pra dizer pra mim, pra não cortar o meu cabelo. Então, e o Senhor, porque o Espírito do Senhor ali, aquele homem, no sonho, aquele eu creio que foi o anjo do Senhor, me alertando, não corte o seu cabelo, deu ordem pra mim não fazer. Por que Deus não falou pra outras pessoas? Mas é como eu sempre falo, Carol, sabe o que é? Porque a gente tem que querer perguntar pra Deus. Eu já perguntei, não. Ele já entrou. E por que? Não. Eu queria algo maior com Deus. Eu queria uma intimidade maior com Deus. E ali Deus me mostrou o que Ele quer, o que Ele não quer. Então, ora a Deus. Pergunte a Deus o que realmente você pode fazer. Se você pode cortar cabelo, se você pode pintar, usar abrindo. Olha a abriência do Senhor comigo. Eu estava no som, deitado, deitei pra dormir. E ali o Senhor me deu um arrebatamento de sentido. E eu estava numa igreja de uma cantora muito famosa. E essa igreja era a coisa mais linda, meus irmãos. Eu queria fazer uma apresentação. E quando eu chegava lá, era como o meu espírito chegava lá, era como assim, eu ficava vendo tudo aquele acontecimento. E o Espírito Santo falava que Ele não estava ali. Que Ele estava preocupado em enfeitar o tempo. Estava preocupado em encher o tempo. Mas buscar a Deus como realmente o Senhor queria que eles fizessem, eles não estavam mais fazendo. E era necessário que ela viesse a se arrepender. Era necessário que eles, não só ela, mas até mesmo os pastores daquela igreja, viessem a ter um grande arrependimento pela parte do Senhor Jesus Cristo. Essa foi a terceira experiência. Eu achei que fiquei impactada porque a igreja era deslumbrante. Era coisa muito, e o Senhor falava que Ele não estava preocupado com o tempo. Ele estava preocupado em que as pessoas fizessem a vontade de imediência. Foi o seguinte, a gente estava dentro da igreja, era culto de libertação, algo forte. De pessoas caindo endemoniadas, o negócio foi tremendo. E ali, uma jovem, ela caiu endemoniada. E ela estava com uma corrente no pescoço. Isso foi sonho? Não, foi dentro da igreja. Já não foi sonho, foi dentro da igreja. Dentro da igreja, essa jovem, e ela começou a botar coisa para fora, correndo. Falei, pega o balde. Pela misericórdia de Deus, eu me dado esse dom. E ali, quando a jovem estava, o pescoço dela começou a inchar. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Foi algo sobrenatural. O pescoço dela começou a inchar, imenso, imenso. E ali, ela estava morrendo dentro da igreja. Eu falei, vai morrer aqui dentro. E ali, o Espírito Santo, fala comigo, fala comigo. E Deus falou assim, tira a corrente, tira a corrente. Quando eu tirei a corrente, irmão, foi algo sobrenatural. O pescoço dela fez um tchuuu. E eu falei, em nome de Jesus, demônio, sai, demônio, sai. Agora, eu não sei, não me pergunte por que Deus mandou tirar a corrente. Eu sei que era como... Eu sei, eu percebi que como Satanás errou a corrente, estava apertando o pescoço dela. E foi algo... Nossa, que ali eu fiquei impactada com aquilo que Deus fez naquela hora ali, com aquela jovem. Essa é a quarta experiência, amém? Você falou... Ela perguntou alguma coisa depois da corrente, alguma coisa? Não, era assim que... Ah, ela tirou a corrente. Tirou a corrente. Não usou mais? Eu, pelo menos quando eu vi, não vi ela usando corrente. Eu creio que não era o agrado de Deus dela usar aquele cordão. Minha quinta experiência com Deus, eu não era cristã. Eu estava afastada do evangelho. Eu tinha mais ou menos 17 anos, indo para 18. E o que acontece? Uma jovem armou uma fofoca com o meu nome. E o namorado dela era traficante de droga. E o que que acontece? Ela, com essa fofoca, o rapaz queria tirar a minha vida. E eu estava na casa da minha tia, do meu tio. Não estava nem sabendo de nada. Ela me manda chamar, dizendo que é a minha tia que está me chamando. Quando eu vou na casa da minha tia, quem está no caminho me aguardando é o traficante. O traficante lá aguardando com um cordão. E ele começou a me bater. Me bater, não chegou nem em querer justificação. Sei que ele começou a me agredir, me agredir. E disse assim, olha, eu vou te dar seis tiros e vou te jogar dentro do rio. E ali eu fiquei paralisada. Quando eu abaixei a cabeça, eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, se Tu me der mais uma oportunidade de vida, eu voltarei para a Tua casa. Eu voltarei para a igreja. Aí ele percebeu, ele falou assim, você está falando com um cara lá de cima, né? Não adianta, Tu vai morrer hoje. Eu sei que meu tio chegou na hora e falou assim, tentou conversar com ele. Ele falou que não tinha conversa e que se preparasse para ouvir só os tiros. Se ia me dar seis tiros e ia me jogar dentro do rio. Eu sei que ali meu tio foi para casa e ele falou para o parceiro dele, porque ele estava sem arma, mandou buscar a arma. Vai lá fulano buscar a arma que eu vou matar essa garota. E quando o menino, o parceiro dele, vai buscar a arma, quando chega no caminho, ele vê, diz que tem muita polícia. Muito policiais, muito policiais. E quando ele chega até o traficante e fala para ele assim, olha, não mata essa garota, larga ela agora, porque a favela está tampada de polícia. Se você matar ela, você vai morrer junto com ela. Eu sei que ele me pegou assim, me jogou contra a parede, abriu assim um pouco a minha cabeça, me sujou toda de sangue. E eu fiquei assim, ele saiu correndo e eu fui olhar. Sabe aquela coisa assim, vou lá olhar, está tampado de polícia. É a maneira que eu saí da favela. E quando eu cheguei lá, não tinha polícia nenhuma. Eu creio que foi um exército do Senhor. Eu tenho certeza que Deus enviou um exército de anjos naquele exato momento para me dar livramento de morte. Cheguei na casa da minha tia e falei, tia menina, Deus me livrou, Deus me livrou. Minha irmã, foi algo maravilhoso, muito tremendo. Deus enviou anjos poderosos para me dar livramento. E eu consegui sair da comunidade. E foi a minha quinta experiência. Algo tremendo. Eu falei com Deus naquele momento. E Deus enviou a menina de anjos para me guardar e me proteger. E por isso que eu estou aqui exaltando e dando glória no nome do Senhor Jesus. Tem até um vídeo no canal de uma pregação que você contou detalhadamente. Essa história. Então, se vocês quiserem assistir, o link está aqui na descrição. Amém. Vai lá no livro. Não, mesmo. Agora, sexta experiência que eu tive com Deus. Eu tinha 15 anos de idade. E a minha prima falava, Marta, vai orar. Marta, vai orar. E na nossa igreja, a igreja que eu era, quando eu tinha 14 para 15 anos, a gente tinha o costume de orar 12 vezes ao dia. Aham. Era bravo. E ela, Marta, vamos orar, vamos orar. E a gente orava para um lado. E eu tinha horário de oração, horário de oração. Eu sei que a gente estava dentro do quarto. Eu comecei de uma bola de fogo imensa. A bola de fogo assim, imensa. Eu falo, desta mãe, ela me seguia. Para onde eu ia, a bola de fogo estava. E eu falava, Márcia, a bola de fogo. E ela, cadê eu? A Márcia, a bola de fogo está aqui do meu lado. Márcia, a bola de fogo aqui no quarto. E nós orava. Eu falei, Jesus. Onde eu ia? Para a cozinha, a bola de fogo estava. Onde eu ia para o banheiro, a bola de fogo estava. Eu falei, Jesus. Que coisa. Era tremendo. Muito gostoso. Muito gostoso. Quando eu dou bem o joelho, um dia, aí o Senhor falou comigo, né? Que ele seria o meu pai, seria a minha mãe. Eu lia a palavra e o Senhor testificou que cuidaria de mim. Ela foi maravilhosa, a experiência que eu tive com Deus. Muito gostosa. A bola de fogo. Calma aí. Você orou, aí apareceu uma bola de fogo, aí? Quando a gente orava. Toda vez você orava? Nem sempre quando eu orava, mas... Algumas vezes. Algumas vezes. Mas era muito difícil eu não ver. Muito difícil eu não ver a bola de fogo. Mas ela ficava por quanto tempo? Ela ficava há bastante tempo. Ela ficava ali. E até hoje eu luto pra querer ver novamente essa bola de fogo, tá, irmãos? Era muito gostosa. Muito gostosa. Era a presença, assim, uma alegria, uma confiança de que o Senhor estava ali do meu lado. E hoje em dia eu tenho lutado pra voltar a ver essa bola de fogo. Sétima experiência. Meu Deus. Uma madrugada eu acordei pra orar. E sempre vejo, algumas vezes, não sou muito de ficar olhando, mas tem hora que eu vejo porque eu faço live, né, Carol? E eu entrei no Facebook e vi sobre a notícia que a cantora Fabiana Nascarcia estava em um hospital e estava pedindo oração. E eu fui orar. Fui orar nas madrugadas. Eu gosto de orar na madrugada. E eu estava dobrando o joelho pra orar. E ali o Senhor não permitiu que eu orasse. Eu até falorei, mas não fez aquela oração, sabe, que eu sou acostumada a fazer. Aí daqui a pouco o Senhor já me levou pra outra cantora evangélica, que era a Elayne Martins e Damaris. Que era pra me orar, né, por elas, né, orando, orando, intercedendo. Senhor, toma Damaris, Senhor, ajuda esses cantores a qual o Senhor estava me dando pra me orar, Senhor. E ali o choro, como o Espírito Santo de Deus ia falando comigo, e ali eu chorando, falando com Deus, era como eles tinham ido pra um ritmo ao qual o Espírito do Senhor não queria que eles fossem. E, felizmente, o Senhor mandava morar, interceder por a vida dessas duas irmãs, a qual lembrar daquilo que o Senhor ensinou pra elas, daquilo que o Senhor tem falado pra elas darem atenção no que o Espírito do Senhor quer que elas vejam. Porque milhares, era como o Senhor falava assim comigo, a oração falava assim, é milhares e milhares de vidas que tem essas mulheres como exemplo. Que tem essas mulheres que, como tem que me servir, como tem que me adorar. E não é assim, dessa maneira que eu quero. Eu quero que elas sejam diferentes. Eu quero que elas voltem a ser como elas eram. E o Senhor frisava muito na Elayne Martins, o Senhor frisava muito nela. E como ela tem o temor do Senhor, ela tem algo, algo o Senhor tem na vida da Elayne Martins é forte. E o Senhor queria que ela voltasse naquilo que Ele tem pra vida dela. E o Senhor ama essas pessoas, o Senhor ama a Damares, o Senhor ama a Elayne Martins. E era como milhares e milhares de vidas estavam sendo guiadas pelo que elas falavam. E o Senhor falava que não queria que elas continuassem sendo da forma que elas estão. Era mais ou menos isso. Irmãos, eu fiquei tão impactada que no outro dia, quando eu acordei, a Fabiana está assim, ela faleceu. Agora, Deus sabe por que o Senhor me mostrou aquilo. Só Deus foi a oitava experiência. Mas uma vez eu estava dormindo, o Senhor me leva em espírito pra um galpão muito grande. E quando eu chego nesse galpão imenso, era como a igreja, sabe esse galpão? Era como um templo muito grande. E naquele templo tinha muitos corpos, muitos corpos, muitos corpos. E eu falava, Jesus! E aqueles corpos eram como eles estavam adormecidos. E o Senhor falava assim pra mim. Era como o Senhor ia chamar aquelas pessoas. O Senhor falava, eu estou voltando e eu vou chamar a minha igreja. E o Senhor falava assim, igreja! E eu ficava assim paralisada, como, será que o povo não vai acordar? Será que o povo não vai levantar? Será que o povo não está ouvindo Deus chamando? Eu ficava assim parada. Senhor! Ai, Jesus! E ali o Espírito Santo me mostrava que as pessoas estavam dentro do templo, mas a maioria estava... Aliás, a maioria não. Estavam naquele tempo, estavam mortos, estavam dormindo. E o Senhor Jesus está voltando e o povo dele estava dormindo. Era como o Senhor queria que a igreja despertasse. Era como o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a igreja viesse ter um novo nascimento com Jesus. E depois o mesmo Espírito me tirava e me levava para uma batalha com Satanás, com um demônio. Eu falei Satanás, mas era demônio. E ali aquele demônio queria matar a minha irmã. E eu falava para ele assim, ele falava assim, apontava o dedo para mim, falava assim, contigo eu não posso, mas com ela eu posso. Falava que ia tirar a vida da minha irmã. E quando o demônio entrava para tirar a vida da minha irmã, eu lutava, agarrava a minha irmã e matia o peito dela e falava, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Nossa, é forte. Era uma batalha muito grande. Eu sei que ali eu acordei assustada com aquela revelação da parte de Deus, não dormi direito. E liguei para a minha irmã de Mercedes e falei para ela dando a vigia, Satanás está querendo te matar. Ele falou que ia me matar, tentando me matar, mas não me consegue porque Deus é comigo, mas falou que ia contigo. Por quê? Porque a minha irmã não é cristã. Então Satanás queria mal contra a vida da minha irmã e o Senhor ali estava me mostrando. Foi algo tremendo, essa é a minha oitava experiência. Isso tem mais ou menos um ano e pouco, quase dois anos atrás. Essa experiência, essa oitava, irmãos, a nona experiência. A oração da meia-noite na igreja. A gente sempre tinha costume, agora paramos, mas eu amo orar meia-noite na igreja. É porque tem que ter uma pessoa para ir com a gente, né? Isso, tem que ter coragem. E aí eu orava muito, eu tinha uma equipe de oração na meia-noite na igreja e a gente via cada coisa, só Jesus. Experiências maravilhosas. E aí um dia eu entrei na igreja, nesse horário de onze e pouca, para a meia-noite, muito triste, muito triste. A dois anos, há dois anos, três anos atrás, essa experiência, mais ou menos, eu creio. E aí eu estava muito triste, eu falei, ah, Senhor, eu queria tanto. Eu queria que o Senhor mostrasse que realmente, um sinal, se o Senhor é comigo, se o Senhor não é comigo. E ali a gente começamos a orar, 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 orar. Ah, mas uma oração tão intensa, uma oração tão intensa. Eu falei, Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal, Senhor, que Tu é comigo. Se realmente o Senhor está comigo nessa igreja, se realmente o Senhor está comigo nesse mistério. Eu não conseguia parar de falar mistério. Como algo tocou em meus lábios, minha boca ficou inchada. Meus lábios ficou imenso. Sim, inchado. E eu cheguei em casa e meu marido mato. Mato, o que aconteceu? E as irmãs, missionária, missionária, o que houve? Eu falei, o Senhor tocou em meus lábios, porque eu pedi ao Senhor uma experiência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, foi a nona experiência, quando Deus tocou em mim, para mostrar que realmente Ele era na minha sinal e última experiência. Amém? Deitei para dormir um dia, normal, tranquilo. E deitei quando eu tive um sonho. Um sonho muito real. Muito real. Eu até tenho uma apostila Batalha Espiritual, vocês vão ver em um dos meus vídeos. No primeiro vídeo do canal. O primeiro vídeo do canal, você vai ver o link também, vai estar aqui na descrição. O link também. Fala aí, filhinha, fala aí, não ajuda a mamãe. O link do vídeo, do primeiro vídeo do canal, para você ver a apostila, ver minha mãe apresentando, vai estar aqui na descrição também. Tá? Da Batalha Espiritual. A qual relato que feiticeiros, bruxos, muitas vezes tem o poder de deitar e a alma sair do corpo e guerrear no mundo espiritual contra outra vida. E eu tive essa experiência. Eu estava dentro, eu estava dormindo e uma pessoa que trabalha nessa área de feitiçaria, veio no meu sonho e falava assim para mim. Eu consegui com todas, porque com você eu não consegui. Qual é o seu segredo? Apontava assim para mim, perguntando, qual é o seu segredo? Por que eu não te destruí? E eu falava para aquela pessoa, você não me destruiu, porque o meu segredo é Jesus. E ali me dava aquela autoridade, aquele espírito ruim se desfigurava assim, ficava, tipo explodia. Assim, na minha frente, eu fiquei assim, impactada, acordei um pouco assustada, falei, meu Deus. Não faz tempo? Tem, tem bastante tempo, tem uma faixa de uns quatro anos. Eu andava de uma extra, por exemplo, meus irmãos. Essa foi tenebrosa também, mas foi algo muito real. Foi real, foi comigo. Eu posso afirmar que é real. Eu estava deitado no sofá, e era como o meu espírito saiu do meu corpo. Era não, o meu espírito saiu do meu corpo, ficou em pé, olhando para o meu corpo, deitado no sofá. E ali eu falei, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Foi quando a minha alma voltou, e eu clamei o sangue de Jesus, clamei por Jesus. E Jesus me deu a vida novamente, a minha alma voltou novamente para o meu corpo. E eu me levantei para a glória de Deus. Também corri e me agarrei com Jesus, porque eu estava afastada da palavra, afastada de Jesus. E Jesus me chamou. Foi assim. A gente, a gente da minha mãe foi voltar para Jesus, sair para Jesus, voltar para Jesus, sair para Jesus. Até ele me pegar. Até pegar de uma vez só. A irmã me pegou de vez, como eu falo para os irmãos. A gente caindo e levantando, você não pode desistir. Amém? Irmãos, queridos irmãos, não deixem essa celular aqui. Não deixe de deixar seu comentário. Missionário, eu também tenho experiência com Deus. Eu quero te contar. Irmãos, não deixe de deixar sua opinião, de falar o que vocês pensam. Se quiser parte 2, comenta aqui também. Se quiser, e a parte 2, tem mais experiência. E eu quero pegar dos irmãos também para contar. Eu falei de compartilhar, de se inscrever. Amém? Muito obrigada. Gente, já estamos em 311. Agradeço a Deus e primeiramente a vocês. Estamos bem. Tá bom? Um grande abraço. Tamo junto, queridos irmãos. Tchau. Tchau.